O músico português inventou o primeiro gitulão elétrico do mundo. O instrumento acústico já existia, mas ninguém tinha construído a versão elétrica que se adapta a vários estilos musicais. É um instrumento peculiar. Herdou algumas características da guitarra portuguesa e tem um toque de guitarra elétrica, mas o som é único e é ouvido em público pela primeira vez na RTP. A guitarra portuguesa de Lisboa e a de Coimbra elétrica já foram inventadas. Faltava um instrumento mais versátil, que desse mais expressividade. Este instrumento tem essa expressividade de gitulão associada à tecnologia elétrica, mais conhecida por colocação de pick-ups, etc. Neste caso, também temos aqui uma barra de vibrato. Conseguimos fazer, por exemplo, um acorde. E isto é inédito. É um gitulão elétrico, ou por outras palavras, uma guitarra portuguesa barítono. A afinação das cordas é mais grave relativamente à de Coimbra ou de Lisboa e alcança mais notas, porque o braço, por onde se estendem as cordas, é maior. O gitulão acústico surgiu em 2005 e foi construído por Gilberto Grácio. Um dia o Carlos Paredes aparece-me na Alcina a pedir-me uma guitarra com o braço mais comprido, para poder ter mais campo de execução, ter uma sonoridade mais grave. Um instrumento que fosse inventado por uma pessoa que não tem o intuito de a tocar, ou que não tem o conhecimento de tocar, da sua própria agronomia, daquilo que é o timbre, daquilo que anda à procura, daquilo que é a sua entidade, dificilmente constrói um instrumento que depois tenha utilidade prática no mundo real. Algumas peças foram construídas em Portugal, outras no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. O processo de patenteamento já teve uma resposta positiva. O instrumento vai entrar no mercado em breve. Idealizado para tocar jazz, fado, rock ou música pop. Foi uma experiência interessante, uma vez que é uma mistura entre um instrumento português e um instrumento genérico estrangeiro, digamos. que soa muito bem na nossa mistura, na nossa banda. O Gitelão também é uma coisa inovadora, que é, na minha opinião, é para lá que caminha a música no geral. É na mistura de tudo e mais álbum. Pedro Duarte Alves conseguiu obter o som que procurava para brilhar nas composições do futuro álbum, que tem como tema a cultura portuguesa. Caravela é o nome deste original. Uma nova textura cheia de Portugalidade, cheia de fado, mas com aquilo que eu gosto. Distração. Altora de conversão. Altora de conversão.